Caminhoneiros autônomos que não estão ligados a transportadoras entraram em greve nesta segunda-feira, contra os aumentos seguidos no preço do diesel. A categoria já havia prometido a paralisação na semana passada, se não fossem atendidas uma série de reivindicações apresentadas ao governo federal. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, entidade que convocou a greve, ainda não tem um balanço nacional, mas há paralisação confirmada em ao menos sete estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Os 12 sindicatos que integram a Federação dos Caminhoneiros Autônomos devem decidir ainda hoje se aderem à greve nacional, mobilizando cerca de 600 mil caminhoneiros autônomos de um total de cerca de 1 milhão de motoristas no Brasil. No Rio Grande do Sul, manifestações com bloqueios de rodovias aconteceram no início da manhã, mas após negociações com o comando da Brigada Militar, as estradas foram liberadas, permanecendo apenas a concentração de manifestantes convidando os colegas a aderirem à paralisação.